Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas deputados, deputadas, Braulio, todos os servidores da Casa que acompanham esta sessão. Meu voto é sim e também reforço as palavras que foram dadas no sentido de desejar uma plena recuperação à deputada Thais Ortegal, que Deus a sustente nesse momento, assim como todas as pessoas que estão passando por esta problemática da infecção do coronavírus. Que Deus possa abençoar a todos e restabelecer sua saúde. Obrigado.